Olá pessoal, bem-vindos de volta a nossas aulas de Banco de Dados 2, nossa sequência de aulas trabalhando com os nossos índices. Se você perdeu as aulas anteriores, volto lá, né? Volto nas aulas anteriores, nós comentamos sobre como criar, como excluir, vimos como criar, quais os tipos de índices que a gente tem ali, tá? Faltou ver um, mas é bem simples, então a gente vai ver nessa aula agora, mas é bem tranquilo, tá? Então, nós vamos terminar de ver os tipos de índices, então, nessa videoaula e falar sobre a manutenção desses índices. Como que esses índices vão ser mantidos no banco, né? Como eles vão permanecer em funcionamento e como otimizar também as nossas consultas na nossa tabela através da reindexação e utilização de alguns comandos como análise, ou seja, para analisar nosso banco de dados e criar ali um... manter o nosso banco de dados em perfeita sintonia e funcionamento, ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui às nossas aulas. Na nossa aula, nós vimos, então, a criação do índice único, né? Nós podemos colocar essa restrição de integridade única na tabela diretamente, só que ele não cria como índice, né? Para criar como índice, a gente tem que fazer dessa forma aqui. Create Unique Index, aí coloca o nome do índice e o nome da tabela e o nome da coluna, beleza? Então, isso aqui foi só o último exemplo que a gente fez. Então, vamos voltar aqui nas nossas aulas. Então, esse é um tipo de índice chamado Unique. Eu acho que eu esqueci, né? A tabela de multicolunas, eu acabei pulando, na verdade, né? Pulei para o Unique e falei sobre os concorrentes e pulei para o Unique. Mas nós temos um multicolunas. Isso aqui é bem simples, né? Porque bem simples, eu não vou nem fazer exemplo, porque é bem simples mesmo. Eu vou explicar para vocês. Então, às vezes, né? Temos as consultas de índices únicos, como nós estamos fazendo agora, utilizando só uma coluna como índice. Eles não são úteis quando a gente envolve comparação de duas tabelas, de duas colunas, por exemplo, né? Ou seja, tem mais de uma condição ali, depois do error, por exemplo, né? Então, olha só. Para que consultas que envolvam mais de uma coluna, nós vamos utilizar o tipo de índice chamado de multicolunas. Então, é parecido com oito índices mesmo. A única coisa que vai diferir, né? Que vai ficar diferente, vai ser colocar aqui os campos, né? Separados por vírgula, depois do nome da tabela, né? E o restante da criação é a mesma coisa que nós já vimos anteriormente. Então, ele vai ser útil, por exemplo, né? Se eu tenho uma consulta frequente que utiliza o ID e o salário, como no caso dessa daqui, ó. Vamos supor que seja muito frequente essa consulta do nosso banco. Se eu tenho um cliente, né? Where ID between 1 and 1.000, ou seja, o ID dele está entre 1 e 1.000, e o salário é maior do que 2.500. Vamos supor que isso seja uma pesquisa constante no nosso banco. Se isso for constante, então, nós vamos... Seria útil a gente criar um índice e colocar essas duas colunas que estão sendo referenciadas aqui, ó. Né? Que é o ID e o salário. Colocar isso no nosso índice. Certo? Então, é somente isso, né? Então, não tem muito o que explicar. O objetivo da aula de hoje é falar sobre manutenção de índices. Então, a manutenção de índices, pessoal, que funciona é o seguinte. Eu tenho que manter os meus índices em perfeito funcionamento, né? Pra que isso aconteça, o SGVD, né? No caso, o PostgreSQL que a gente está utilizando, o PostgreSQL, ele utiliza uma ferramenta que é a de analisar. Quando a gente manda analisar, ele vai gerar um arquivo, uma estatística pra ele e vai fazer com que ele utilize, né? Que ele consiga decidir qual a melhor forma de fazer as suas consultas no banco de dados. Certo? Então, quando a gente tem muitos dados lá, a gente tem que fazer esse análise de vez em quando. Então, esse é um comando, né? Chamado análise com Y e Z, né? Não é uma análise em brasileiro, em português que seria com I e S, né? Mas, no caso aqui, é com Y e Z. Então, pra gente analisar todas as tabelas do banco de dados, por exemplo, a gente pode mandar fazer aqui o análise. Somente o análise é suficiente. O verboso é só pra ele aparecer as mensagens, né? As mensagens de análise que ele faz pra ele escrever essa análise ali pra gente, tá? Então, é por isso que a gente usa o verboso. Mas não era obrigatório, né? Então, ele vai gerar uma tabela chamada... Na verdade, ele gera, não. Ele cria, ele... Provavelmente, ele já tem essa tabela. Se ele não tem, ele vai criar. Mas eu acho que ele já vem com essa tabela por padrão, que é a PGE estatística. Então, ela armazena os resultados das análises no banco, tá? Se eu quiser fazer do banco todo, eu coloco a análise. O verboso só, ele vai fazer a análise do banco todo. Inclusive, todos os esquemas, beleza? Se você quiser fazer... Pessoal, eu não consegui fazer de um esquema inteiro, certo? Se alguém conseguir aí, depois me avise também. Testem aí, né? Pesquisem e testem. Eu pesquisei e não consegui achar e... Também não há muito, né? Não há muito o que a gente fazer. A gente pode mandar fazer uma análise total da nossa base de dados, utilizando a análise verboso. Se você quiser de uma tabela específica, análise verboso esquema, eu coloco o nome da esquema, né? Ou o nome da tabela somente, se você tiver um esquema só, né? Se você quiser de uma coluna específica, análise verboso, coloque o nome do esquema ou da tabela, se você tiver um esquema só, e dentro do parênteses a coluna ou as colunas que você quer analisar, certo? Então, feito essa análise, ele vai armazenar nessa tabela, né? A tabela PGE estatística e vai ajudar na manutenção dos seus índices. Ele vai conseguir fazer as suas consultas muito mais rápidas, ok? Então, análise verboso, né? Como que ele vai funcionar? Vou só mostrar aqui rapidinho, já tem o meu PGE de mim aberto. Eu vou só mostrar pra vocês, então, aqui como que ele vai fazer. Por exemplo, se eu tiver utilizando aqui o esquema público, né? Vou utilizar o esquema clínica aqui, de novo. Só se vocês tiverem qualquer tabela, né? Qualquer base de dados serve pra vocês testarem aí, tá? Vou usar aqui, ó. Vou fazer uma consulta aqui, né? Vou fazer uma análise. Então, análise... Opa, com Z, tá? Inclusive, ele aceita com S também, né? Olha só. Nem sabia que ele aceitava com S, mas ele... Geralmente, o padrão é com Z ali. Mas vamos ver, né? Então, analise verboso, né? Pra ele escrever. E vamos colocar o nome da nossa... Se eu colocar só assim, clínica... Eu tentei até colocar assim, a clínica, ponto asterisco, pra ele poder analisar todos os da minha clínica, mas não funciona. Me dá um erro aqui. Não consegui fazer funcionar, pessoal. Mas se eu quiser mandar, por exemplo, só... Se eu quiser mandar de todo mundo, dá sim. Analise verboso, né? Vou dar um... Executar isso aqui. Ó. Ele fez toda a análise. Ele aparece aqui todas as informações, ó. Tô analisando, né? Analisa todos os esquemas. Inclusive, os esquemas dele mesmo aí. Ele analisa tudo, ó. PG catálogo, PG name space, né? Ele analisa tudo pra gente, tá? PG verboso. Se você quiser definir uma tabela específica, no meu caso, eu vou colocar aqui o esquema. Paciente, por exemplo, né? Paciente. Beleza? Vamos andar a analisar. Ó. Então, ele analisou a tabela paciente. Fez aqui todo o processo, né? Olha o que ele tá falando pra gente aqui, ó. Escaneado de uma página, contendo 15. Linhas ativas, vivas, né? Quinze linhas vivas. E cinco linhas mortas. Vamos falar sobre suas linhas mortas já, já aí. Quinze linhas de exemplos, parece, que eu não me engano. E quinze... Total de linhas de quinze, né? De quinze. Tem quinze linhas... Olha só. É quando tem quinze linhas vivas e cinco linhas mortas. É interessante isso, né? Nós vamos falar sobre isso já, já. Então, beleza, pessoal. Então, é uma análise que funciona assim, né? Então, é bem tranquilo. Não tem muito segredo, não. Se você quiser analisar só com algumas colunas, também pode. Por exemplo, eu quero analisar só o nome e o endereço. E o endereço do meu paciente ali. Beleza, já fez todo o processo, né? Inclusive, ele faz como se eu estivesse fazendo toda a tabela, tá? Beleza, pessoal. Então, ele faz essa análise pra gente aí. Vamos voltar aqui. Vamos ver outras coisas que a gente pode fazer de manutenção de índices. E outra coisa que a gente pode fazer é a reindexação, né? Então, a reindexação, ela é útil em que momentos? Quando a gente faz uma análise, né? A gente vai analisar os nossos índices. E com o passar de tempo, os nossos índices podem não ser mais úteis ou se tornarem ineficientes. Não funcionar mais de maneira correta. Não tá agilizando o processo de consulta. E você não quer mais aquele índice. Ele não tá surtindo o efeito que você quer. Então, a gente pode fazer o processo de reindexação. Reindexar os dados da tabela. Ou pode ser até do índice mesmo. Mas, geralmente, o que a gente faz é a tabela, tá? Ou o database também. Se você quiser reindexar toda a sua base de dados, também pode. Então, vamos ver como fazer o reindex. Olha só, o reindex. Já falou, né? Então, não tem nenhum segredo. Vamos ver aqui, ó. Reindex. Reindex. Database. Database. Test, né? Isso aqui é a base de dados teste. Vamos ver, então, se ele vai fazer isso. Ou se eu errei alguma coisa. Ó, beleza. Já reindexou tudo. Em 53 milissegundos. Então, como a nossa base de dados é muito pequenininha, ele já fez todo o processo de reindexação. Quero reindexar apenas uma coluna específica, uma tabela específica. Então, vou colocar aqui, ó. O esquema clínica. Tabela paciente. Né? Tabela paciente. Então, ó. Vem aqui. Executa. Não deu certo. Ah, tá. Porque ficou database, pessoal. Desculpa aqui, né? Reindex. Table, né? Claro. Eu tô querendo colocar reindex. Database. Ele não vai dar certo mesmo. Então, vamos lá. Vamos tentar. Reindex. Table. Beleza. Agora, ele já fez a reindexação da nossa data de 56 milissegundos. Porque é pequeno, né? Mas também não demora muito hoje em dia, né? Os sistemas melhores aí, né? Mais eficientes. Os nossos computadores mais potentes. Então, né? Dependendo do servidor, isso não vai demorar muito tempo. A não ser que seja uma tabela enorme mesmo, né? Muito grande. E é óbvio que isso vai causar, né? Vai ser demorado. Mas, geralmente, não é. Certo? Pessoal. Existem outras coisas, né? Que a gente pode realizar no nosso banco de dados, tá? Que é o vacuum, por exemplo, né? O vacuum, ele limpa e reorganiza o registro periodicamente, né? Só que o vacuum, né? Vacuum, né? O vacuum, pessoal. O que que acontece? Eu não sei se vocês já sabiam disso. Aqui é a bibliografia que eu consultei, tá? Não sei se vocês já sabiam disso, mas o vacuum, pessoal. Como que funciona o banco de dados? Deixa eu falar pra vocês aqui, né? Talvez vocês não tiverem se atentado a isso ou não tiverem ouvido falar ainda sobre. Quando a gente deleta um campo do banco de dados, quando a gente deleta um registro do banco de dados, o que que acontece? Na verdade, ele não exclui do banco. Por incrível que pareça, né? A gente pensa assim, ah, excluiu, ele vai tirar aquela linha, vai excluir aquela linha e vai, não vai existir mais. Na verdade, não é assim que funciona. O que que acontece? Quando eu excluo, ele simplesmente vai lá e define aquela linha como linha morta. Vocês viram lá aquelas cinco linhas dead da última aula que a gente viu? Ou dessa aula mesmo, se não me engano? É dessa aula mesmo, né? A gente usou a análise. Vocês viram lá que tinha cinco linhas mortas. O que que significa? Significa que foram linhas que foram deletadas, foram excluídas e que elas estão lá marcadas como mortas. Mas elas existem ainda no banco. Elas estão ocupando o mesmo espaço, né? Quando a gente faz uma atualização, da mesma forma, ao invés dele ir lá naquela linha e substituir aquele valor, ele faz o que? Ele cria um novo registro com aqueles novos valores e marca aquela linha anterior como morta e cria uma nova linha. Então ele duplica, fica duplicado aquele registro, só que é marcado como morto. Por que que isso acontece? Por que que o banco de dados faz isso? Porque eles utilizam, eles focam na performance. Porque se você fosse realmente fazer toda essa operação de excluir, de atualizar aquele lugarzinho ali, isso causaria uma falta de desempenho, ou seja, prejudicaria o desempenho, né? Ele seria mais lento essa operação, do que simplesmente fazer isso que esse processo a gente falou. Marcar como morta a linha que foi deletada, ou na atualização, no caso, marcar aquela parte como morta e depois marcar e criar o outro registro. Então isso faz com que o nosso banco de dados, ele foca na performance. Então por isso que ele faz isso. Aí existe um comando chamado vacuum, né? A gente pode fazer esse comando manualmente, mas eu vou mostrar como fazer isso no pgdmin, tá? Esse comando vacuum, pessoal, ele elimina, ele elimina as linhas mortas, tá? E reorganiza os nossos registros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na verdade, pessoal, o banco de dados, ele funciona, né? Só voltando aqui um pouquinho, ele funciona como o... Ele funciona como o... Como a formatação do HD, né? Não sei se vocês já devem saber disso, obviamente. E quando a gente faz a formatação no HD, ele simplesmente libera aquele local pra ser regravado, né? Ele não exclui os dados que estão ali. Ele só libera aquele lugar pra ser sobrescrito, né? Da mesma forma, parecido com... O mesmo sistema, parecido com o nosso SGBD faz. Tá? Olha só o vacuum. Aqui tem uma imagem legal, aqui num artigo do Diz Media. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O vacuum, ele funciona assim, olha só. Vamos supor que a nossa base de dados tá desse jeito aqui, ó. Tem um registro, aí tem um registro excluído. Só tá marcado lá como excluído, como morto, né? Aí, ele... O que o vacuum faz? Primeira coisa é remover os registros excluídos, tá? Fica assim. Só que vai ficar lacunas no meio, né? Ou seja, naquele local do registro excluído, vai ficar vazio ali. E vai, né? Entre um registro e outro, vai ficar um espaço vazio ali. Depois de feito tudo isso, ele vai juntar novamente os registros e vai organizar a nossa base de dados. Dessa forma aqui, vocês podem notar que isso juntamente com o análise e com a reindexação, ele vai otimizar demais a nossa base de dados, né? Só que isso tem que ser feito, pessoal, eu não tô ensinando vocês a fazerem, utilizar esse comando, porque ele deve ser feito com muita cautela. Existem tipos de vacuum que a gente pode utilizar. Que é o full, freeze, verbose e de uma tabela específica, né? O full, pessoal, não deve ser utilizado em forma indiscriminada jamais, porque esse aqui, ele pode causar problemas de performance no banco, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado no momento de utilizar. Sempre tenha bastante cuidado. Esse aqui não deve ser muito utilizado com frequência, tá? Então, deve ser utilizado geralmente o análise, né? Que a gente vai utilizar ele juntamente com o análise, que ele vai utilizar aqueles parâmetros, aqueles registros que foram colocados na tabela lá, né? Na tabela própria da análise, ele vai utilizar isso pra fazer o vacuum, tá? Então é isso, pessoal, né? Dessa forma que funciona. Aqui, ó, no... Vou mostrar aqui rapidinho pra gente terminar o nosso vídeo. Ó, no pgdmin4 a gente tem todo o processo. A gente pode fazer esse processo aqui pelo pgdmin4, né? Não só na linha de comando, como a gente tá fazendo ali anteriormente, mas também nós podemos fazer isso utilizando aqui, ó, o nosso pgdmin4. Eu vou selecionar, por exemplo, a tabela paciente mesmo, que é aquela que nós estávamos usando, né? Então, eu vou ver aqui a tabela paciente. Vou clicar com o botão de dente sobre ela. Aí nós temos a opção maintenance, né? Manutenção, né? Então, vamos selecionar essa opção maintenance. Ele vai abrir pra gente aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, a gente já viu aqui o análise, né? Isso aqui nós acabamos de ver, ó. VerbozoMessage, nós podemos escolher full freeze ou análise também. Vamos deixar só marcado VerbozoMessage e vamos mandar executar. Ó, a manutenção foi executada, né? Beleza, ó. Já foi executada com sucesso. Pronto. Né? Ó, agora vamos fazer o vacuum. Olha só. Vem aqui, o vacuum tá selecionado. Eu vou mandar fazer com o análise, né? E mandar o verbozoMessage. Vamos dar ok? Ó, a manutenção foi feita. Mais detalhes. Se eu quiser ver mais detalhes, eu vou poder mover todas aquelas mensagens que aparecem ali, tá? Ó. Removeu duas linhas, tá? Aqui tá falando, ó. Contém 15 linhas em duas páginas. Zero indexes. Zero indexes. Oversons foram removidas. Ó. Encontrado cinco linhas removíveis, né? Zero dead hole version. Sei que nessa versão aqui não tem nenhuma linha morta. Ó, então tem várias informações aqui, né? Que são úteis. Depois vocês podem analisar essa informação melhor. Feito tudo isso, ó. Então ele concluiu o processo de vacuum. Né? Concluiu o processo de vacuum na tabela paciente. Certo? Então agora a minha tabela paciente está devidamente limpa, né? Se eu quiser mandar um reindex, também seria interessante. Ó, vou mandar um reindex. Inclusive ele aparece lá o reindex também. Deixa eu mostrar lá, né? Não tem esse. Ó, o reindex aqui, ó. Tá? Então você pode fazer o reindex também por aqui. E cluster. A clusterização aqui, né? Não vamos falar sobre ela, né? Na verdade, ela funciona como se fosse uma subdivisão da nossa tabela. Deixar em diferentes locais, né? Incluir ser diferentes. Mas não vamos falar sobre isso. Porque isso aqui envolve realmente para administrador de banco de dados. Eu quero mostrar coisas que geralmente um desenvolvedor usa, né? Nos seus bancos de dados. Então o reindex é só vir aqui e dar ok, né? Ele vai criar uma reindexação. Depois de reindex, vamos mandar uma análise, ó. Analise. Analise clínica paciente. Ah tá, esqueci de colocar o verbose. Eu vou colocar o verbose para que ele apareça ali os dados para a gente, né? Verbose. Beleza. Vamos executar. Ó. Zero dead rows. Certo, pessoal? Então vocês lembram lá que tinha cinco dead rows? Agora não tem zero dead rows. Certo? Então agora sim, ó. Agora nossa tabela paciente tá redondinha, né? Tá redondinha. Tá funcionando tudo corretamente. Ela tá limpa e funcionando corretamente. Então, ó. Se a nex eu sei que for um paciente... Paciente, eu não sei se eu tenho aqui o índice... Como é que tá o meu índice aqui? Eu tenho o índice nome paciente, né? Tá, escolhemos o índice nome paciente. Se eu quisesse fazer uma pesquisa como essa aqui... Se eu quisesse fazer uma pesquisa como essa aqui, é óbvio que é como nós já explicamos anteriormente... Ah tá, esqueci de colocar o nome do esquema aqui. Se a gente quisesse fazer, óbvio, numa tabela maior, né? Uma tabela pequenininha. Agora essa aqui não vai fazer grandes diferenças, não. É tudo isso que a gente fez. Mais uma tabela gigante. Isso aqui seria muito importante, pessoal. Ok? Então é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido e que seja útil pra vocês em algum momento aí, né? Vocês queiram manter os seus dados em funcionamento e fazendo com que eles realmente utilizem, né? Que seja uma performance do banco de vocês, seja boa e que a aplicação de vocês também com isso seja uma aplicação que seja mais otimizada e melhor utilizada ali. Ok? Então muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula aí, né? Já a gente fala sobre mais coisas importantes. Ok? Então muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.